Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, simplesmente eu vou ensinar vocês a como jogar a Peace Fruit versão 6.2 Pra frente ou pra trás, dependendo de qual versão vocês estejam jogando Essas daqui são apenas dicas que eu usei Ah, mas como você tem experiência, eu joguei vários, eu fiz alguns vídeos específicos Fiz série, enfim, muita coisa com essa addon, então já tenho conhecimento Galera, ela não é uma addon difícil, mas você tem que entender a addon Antes mesmo de tentar jogar, ou coisa do tipo Realmente espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o like aí Se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo Então, bora pro vídeo e vamos nessa galera Primeira coisa, se você tá assistindo esse vídeo e você gosta da addon e quer aprender a jogar Na questão aqui de escolher seu lado, você escolhe o lado que você quiser Não vou dizer que tem um lado específico que tem vantagem e tudo mais Pelo que eu testei, eu não vi nada disso, mas pode ser que eu esteja falando besteira nessa parte Nessa parte aqui eu não vou dizer, não, não garanto Mas pelo que eu vi, não tem diferença nenhuma Mas tá, vou escolher ser pirata, aí você agacha Agacha que aí vai trocando aqui o de acordo Vamos escolher ser pirata, pronto Escolhemos, eu sou um novato, boa sorte, beleza Começando com isso Primeiro, raça aleatória, você vai ganhar uma raça aleatória O meu é Mickey É o que eu recomendo de raças Mickey e Tridão São as melhores raças na minha opinião Mickey, ele é muito rápido Ele pula muito alto É útil pra fazer certas coisas que eu vou ensinar futuramente Principalmente com bosses, que é muito útil E o nosso querido... E o Tridão, se eu não me engano, ele tem força Eu acho que ele é mais forte do que o outro Eu só vou ter a força 3 desse Vamos ver aqui o Tridão rapidamente A força Então... Velocidade corrente Força 4 É, ele é um pouco mais forte Mas ainda eu prefiro ainda... Por critério meu, eu prefiro o Mickey Mickey, raça de coelho Mas você pode escolher qualquer uma dessas raças, galera Se você já começar... Normalmente, se você já começar com essa raça, você não vai precisar se preocupar Outra raça que é bom começar É a raça de 3 olhos Há um detalhe nada Que é um detalhe importante Que esse carinha vai ajudar a gente demais, galera Antes de tudo e tal Vocês tem que entender uma coisa Há duas raças que pode se equipar Que são as raças de 3 olhos Mais outra raça Porque a raça de 3 olhos vai equipar na parte do capacete Então é ótimo E as raças como Mickey, Skypia e Tridão Elas vão equipar aqui embaixo Então, detalhe Você vai ficar muito mais forte juntando a raça de 3 olhos Mais outra raça Se já começar com raça de 3 olhos Você comprar Mickey ou Tridão Se você começar com Mickey ou Tridão Aí você compra o modo 3 olhos Caso você não comece com nenhum desses Comece com Skypia Aí eu recomendo que compre dois deles Ou o Mickey e o 3 olhos Ou o Tridão e o 3 olhos É esse o critério Ah, mas quem vende? Simplesmente esse cara aqui Ele vai vender, ó A raça de 3 olhos é 50 E os outros aqui é 40 Então se você vai comprar só dois aqui E pronto, galera É uma das primeiras coisas que eu indico você fazer Ah, mas não é fácil conseguir dinheiro Não, é modo Galera, a primeira coisa mudou Então na questão de itens e equipamentos Vocês só vão nessas casinhas aqui, galera Que elas estão cheias de itens, galera Os baús estão lotados de itens Desde itens básicos como poções Até itens mais completos Até level up Tem aqui, ó Tem aqui, ó A arco e flecha Mas tá Você pode achar aqui também, galera Deixa eu achar aqui Tá Não dá pra abrir isso aqui Tem, galera Você pode achar espada Negócio de upar E tudo mais Você pode achar muito Sintes Aleatórios aqui, galera Eu recomendo que vocês olhem Olha, tem uma espada aqui, ó Então investiga o baú e tal Mas vocês pegam o que tem aqui Essa é uma espada Nós vamos focar em fazer a espada tripla Mas eu recomendo primeiro Antes de fazer a espada tripla Compre essas duas raças A raça de três olhos Ou a raça de três olhos Mickey Mickey Ou a raça de três olhos E Tridão Uma das duas, beleza? Isso vai aumentar a sua força E muito Ó, vou dar exemplo aqui Eu vou bater nele Aqui, ó Olha o meu nível da minha força, galera Atual Olha isso Tá, eu vou desequipar aqui Pra mostrar pra vocês Como é meu nível sem isso Ó Eu causo um dano legal Porque os efeitos É, os efeitos ainda estão pegando Eu ainda tô com efeito, galera Deixa eu tirar Deixa eu pegar um leite aqui Deixa eu ler Tipo aí Dizer muita coisa aqui E rapidamente Leitinho Aqui, ó Pronto Pegamos Tomate Desce, ok Vamos testar Ah, eu causo um dano legal e tal Mas isso daqui É essa união de duas raças Além de você ter mais vida, galera Que vai te dar mais vidas, ó Tô com 48 Agora eu tô com 104 de vida Além de aumentar sua vida Vai aumentar sua força E velocidade Então recomendo que use essas duas raças Já pra começar Após você conseguir as duas raças Que você vai conseguir Matando mob Menos esse daqui Esse daqui Eu não recomendo tanto Que vai dar muito trabalho Pode matar almirante Capitã É, vice-almirante Pode matar Mata até esse daqui, ó Aqui você mata Todos eles podem dropar dinheiro Esse dinheiro aqui, ó Verde Junta nove Você vai fazer um desse daqui Então você tem que juntar 40 Tem que juntar 90 Beleza Juntou Conseguiu Beleza Após isso, galera Um detalhe que eu não sabia Que tinha barco Vamos ver o que tem Nesses barcos aqui Ah, no spawn Não tá spawnando nada Nesses barcos aqui Eu não sei Nada Nada É, ué Não tem nada nos barcos Pobreza esses barcos aqui Ah, esses barcos aqui Eu nem sabia Despawn deles Mas bem bonitos Eles estão, galera Tá Os barcos aqui Não tem tanta importância Deixa eu ver Tem uns baús aqui embaixo Vamos ver se Esses baús aqui do lado Tem alguma coisa Aí, ó Olha aqui, ó Olha que dinheirinho Dinheirinho Galera, esse detalhe aqui Eu não sabia não Dos barcos Mas tá Então Outra coisa importante Que agora eu vou adicionar isso aí É, você Depois você pode tá Puxando um pouco mais Invadindo esses barcos E roubando dinheiro Ó, como você viu Espawn um monte de barco E todos eles tem Pelo menos Um terço desse ouro Que eu achei aqui Claro que a mente Que é escondido Eu não sei onde tá Tem alguns Também escondidinho E tal, né Você tem que achar o local, né, galera Onde tá escondido Mas se você achar Aí você vai pegando Tudo esse dinheiro Essas coisas que estão No barco e tudo mais Aí você vai conseguir tá Juntando mais rápido ainda, galera Estão na parte de baixo Do barco, ó Vai ter bastante dinheiro E tal Então, recomendo Após você conseguir Sua raça Quando você for buscar Sua raça Vem aqui Olha esses barcos Invade Não esqueçam Barco perto do mar, tá, galera Não de lagoa Perto do mar Aí vocês invadem Esses barcos Nada Pega tudo o dinheiro Desses barcos E pronto, galera Também tá gerando Ilhas aqui Então, tipo assim As recompensas Dinheiro XP tá muito mais fácil Conseguir Tem até ovo de tartaruga Aqui, galera Vamos ver Que afiação Que afiação Negócio Esse daqui É pilhagem Não é Diário Ah, tá Aí então vai ter Agora temos ilha Temos barco Temos isso Então, tipo assim Na questão de dinheiro E a arma Tá muito simples, galera Só você ir atrás do barco Só você ir atrás Dessas ilhas Ou ir atrás dali Lá vocês vão encontrar Espada Dinheiro XP Então, tá muito simples, galera Tá muito fácil agora Tá, PG Beleza Consegui meu XPzinho E tal Após você conseguir As duas raças Vocês vão em busca Da espada tripa Que é a espada mais forte Você vai conseguir Facilmente Ela tá dando automaticamente Nove de dano Ela é bem simples Você vai craftar com Três espadas dessa Mais esse item Que eu vou mostrar aqui Basicamente pra você Que é esse daqui, ó Quem vende esse item É bem simples O vendedor É aquele lá Que tava com uma bandeira Assim, ó Esse daqui, ó Tem uma espada, ó Ele vai vender, galera Vai custar automaticamente Quarenta Esse, vamos fazer Essa espada tripa E ponto, galera Vamos poder lutar aí Com os inimigos aí Claro que ela é mais forte Do que uma só, né Claramente Uma só tá dando cinco Você tá dando dez Ok, após você conseguir isso Eu garanto que após você Tá procurando isso Você vai achar alguns cartazes Ao longo do mapa Fique tranquilo, galera Cartazes são importantes Então toda vez que você achar um cartaz Pegue e guarde Tá, eu vou mostrar aqui uma maneira Eu sei que vocês possivelmente Não vão tá no level Mas eu vou mostrar uma maneira De você derrotar alguns cartazes específicos Como o Shanks É muito fácil derrotar ele Temos o Shanks Se eu não me engano Milhawk E... Deixa eu achar aqui Os cartazes É porque eu digitei aqui, galera Desculpa Eu digitei E eu me perdi da vida aqui, ó Mas tá Os principais Que é muito simples de derrotar É o Milhawk O Shanks O... Esse... Gluck Gluck, Shanks Tal São os três mais fáceis Pra você derrotar É simples, galera Pra você derrotar ele Só precisa fazer um buraco Assim, como eu tô fazendo Recomendo de 6x6 Aqui, ó Faz assim, assim, assim Se você tiver a raça de Mickey Você vai pular muito facilmente Você não é rápido Se preocupar aqui, ó Porque, ó Você pula muito alto Com essa raça Deixa eu ver Aqui Essa raça de Tridão Mas se tiver com a raça de Mickey Aqui, ó Você vai pular muito fácil Esse buraco aqui Vai ter nada pra você Por isso que eu recomendo Essa raça Com prioridade Beleza Você vai spawnar aqui o Shanks E você vai ficar batendo Simples Vai ficar batendo aqui, ó No Shanks, galera Vou mostrar aqui No modo sobrevivência Eu bato tranquilamente no Shanks, ó O Shanks tá mais forte que eu Mas pela altura Ele não consegue me derrotar, galera E vocês estão vendo Que eu não comi fruta Eu não tenho haki Eu não tenho nem level Eu tô no level 1 E eu tô batendo de frente Com o Shanks, galera Então essa é a maneira De você bater de frente Com o Shanks E o Hulk E também com o Brook São os três Que vocês vão bater de frente Ah, mas pra que Eu vou gastar meu tempo Derrotando esse boss Pode ver que eu tô com as duas raças E tô com essa espada triva Só isso E olha o tanto de dano Que eu tô causando no Shanks Claramente Claro que vai ter a forma 2 Que vai demorar um pouquinho mais Mas também não é nada Oi, meu Deus Tá arriscando ele Não tá causando um dano E ele não vai conseguir Te acertar Beleza Você vai matar também O que o Shanks dropa Principalmente o baú Pode vir um item aleatório Mas ele derropa Ele dropa o haki Não se esqueça O haki só nível 30 Então tipo assim Você não vai conseguir usar o haki Ah, mas pra que eu quero o Shanks? Ele dropa XP Roupa e espada rara Tá, galera? Derrotando o Shanks Você pode conseguir Qualquer espada rara E qualquer roupa rara Ah, pode dropar A espada do Barba Branca Que é um Que eu já consegui várias vezes Aqui, ó E tal Espada do Barba Branca Ui, meu Deus Cuidado Não cai lá dentro não Ó, ele já tirou uma vidinha boa Mas entende Pode dropar a espada do Barba Branca Pode dropar o cartão Cartaz do Gold Hoard Gold Hoard Ah, rei dos piratas Tô até falando errado Mas vocês entenderam Pode dropar várias e várias coisas aleatórias Tanto o Milhawk Quanto o Shanks Quanto o Brook Ah, mas qual a compensa mais? Eu acho que todos valem Até seu ponto Cada um tem uma chance maior De dropar o seu item principal Exemplo O Milhawk é a espada dele E a roupa dele O Brook é a roupa dele E a espada dele E o Shanks É só a espada dele Basicamente Então Se derrotando ele Há uma grande chance Maior De basicamente Ser dropado Esse item específico Que eu falei pra vocês E tal Como vocês podem ver Eu não tô usando nada de extra Tô batendo de frente com ele Só os modos básicos Só os modos básicos E ele tá indo embora E eles vão dropar no chão Esse baú aqui é importante O hackee aqui Ok E pronto O baú aqui é aberto Pronto galera Como vocês viram Ele não dropou nada Mas isso depende da chance A mesma coisa do Brook E também do Milhawk Tá galera Esses daqui Vocês vão poder bater de frente Assim ó Eles não vão causar dano Claro que dependendo do personagem Que vai enfrentar Claramente vai demorar mais O Milhawk Ele não tem duas formas Igual o Brook Então você vai derrotar eles Bem mais fácil Isso é simples galera Ah mas por que? Tem que ser só esse Não adianta apanhar Kaido Não adianta apanhar Marcos Ou o Rei dos Piratas Porque eles podem Sair desse buraco Esses três personagens Eles não pulam Eles não voam Eles não conseguem Sair do buraco Cuidado com as rajadas Do Milhawk Que ela pode causar dano em você Então ó Dependendo de onde você esteja perto Isso pode causar dano E fica atento ao seu HP Que nem o meu Meus poderes já acabaram Fica atento E equipar novamente Vocês viram o dano Que eu causo sem poderes Eu vou mostrar pra vocês Sem poderes É o quanto que eu causo De dano nos inimigos Ó o dano nem arranha direito Agora eu vou equipar Pra vocês verem Beleza Cadê aqui ó Olha a diferença Eu tô causando muito mais dano Olha isso Olha isso galera A diferença é bem clara Galera Tá Muita coisa importante Que eu acho que é um item Que voltou a ser Nesse hora Arraia status aleatório Ok Ganhei pão Beleza Um outro item importante Que eu digo pra vocês Se já vai tá com grana Vai tá derrotando Vários personagens E tal Beleza Um outro item importante Que quem vende É um mago É um cara com mago É olha Os cartazes eles Parece assim ó É um shanks galera Pegar um shanks Tem um cara que é tipo Um mago Que ele spawn aqui no mapa Que o importante dele É um status de estamina Ele vende por duas energias grandes Ah como faz essa energia grande Galera é muito simples Isso aqui É um monte de energia Da laranja Da forma 2 Eu acho que energia Level 3 ou level 5 Mas não é nada Super difícil não De craftar Aí você crafta Essa energia E compra com ele O status de estamina Vamos dizer Estamina infinita Basicamente Toda vez que a sua estamina Estamina estiver baixa Você vai equipar esse status E você vai conseguir Simplesmente Recuperar a estamina No level máximo Claro que o status Recarrega Depois de um período de tempo Tem que ser um cara Que é tipo um mago Basicamente Tá galera Mago aqui Mago Beleza Mago Eu acho que ele Não achei ele Mas é tipo um mago Ele vai estar aqui Eu vou explicar ele Eu vou mostrar pra vocês Mas eu acho que ele Não spawnou no mapa Ainda não galera Vamos barrar aqui Ele spawn Tá galera Mas no começo Fica enfrentando Enfrenta esse Enfrenta esse Vai o pano galera As frutas Agumanomia Elas vão gerar no mapa E vai aparecer lá Esquita Magumanomia Daqui 20 metros 30 metros 20 metros Basicamente É bem simples Bem simples mesmo galera Os que Esses personagens Vão só dropar Dinheiro Uma espada fraca E Energia Só isso galera Todos Capitão Almirantes E tal Um personagem Que ele dropa Até que bastante Só que é chato É esses daqui Que são os do Daqui ó galera Esses de vermelho Mas tem uma maneira Bem fácil De você derrotar eles Bem simples Vamos ver se ainda Tá funcionando Simplesmente você consegue Fazer isso daqui ó Com eles ó Na batalha mano a mano Não sei se ainda Tá funcionando Esse daqui Carambu Ó Você bate neles Deixa eu bater neles aqui ó Deixa eu bater neles aqui ó Eles não vão pra cima Eles vão usar a habilidade ó Essa habilidade tem um certo alcance Se você não Você não precisa chegar perto da habilidade ó Ele não tá me acertando com a habilidade ó Se eu tô batendo nele Simplesmente assim Simplesmente eu derrotei ele assim Ó Como o mob foi pra cima A habilidade ativou Mas se você manter uma certa distância dele Fazendo com que a habilidade não ative É muito simples isso Você mata ele muito facilmente ó Ó Deixa eu bater aqui nele De novo ó Ó Ó Eu acerto ele Mas a habilidade dele ó Vou pro lado aqui ó A habilidade dele não me acerta É bem simples Claro Eu posso bater com espada Sem mão Qualquer jeito galera Isso ó Tem que ficar atento a essa linha Não pode deixar ela te relar Pronto Você ganha essa energia Ele sempre dopa Energia bastante e tal Pra você comprar um negócio A habilidade De 4 ou 5 centímetros de energia Aqui pra comprar com o mago Que vai ser esse item aqui ó Deixa eu mostrar rapidamente Pra vocês Que é o item de estamina Ele é muito útil mesmo galera Ele é barato E é muito útil Porque a minha estamina Uma hora ou outra Minha estamina vai zerar Assim que ela zerar Puff Equipo E ela aumenta E vai ao máximo Não importa o level que você tenha Tá galera Não importa se eu tô no level 1 Ou no level 100 Todas A estamina Vai ser ativada Automaticamente Após Eu equipar esse item Só tô esperando eu achar ele aqui ó O item Esse item aqui Que ele vai vender É um mago Que ele vai vender esse item galera O que o pessoal acha ele É um mago de chapéu Todo roxo Se eu não me engano Eu não lembro muito bem Eu sou muito ruim de cor Mas se eu não me engano É todo roxo Ele basicamente Pronto Beleza galera Conseguiu seu modo Conseguiu sua espada Derrotou os mobs E tal A outra coisa aqui galera Voltando aqui Os bosses ó Eles podem dropar qualquer uma Dessas espadas Essa espada é do Shanks A possibilidade de dropar É grande Automaticamente Tá dando Quantos de dano? 10 de dano Eles também podem dropar Essa espada aqui ó Essa daqui Que dá 12 de dano Que é a espada do Do Barba Branca Essa espada aqui A Ace Só o Good Royale Pode dropar Só ele Então Essa daqui é o Milhawk Ele tem chance de dropar Mas não lembro Eu não consegui Que ele dropasse Essa daqui é a espada do Brooker Que é tipo um Guarda-Sol Então Essa daqui também Eles Eles Dropam Então são espadas Essa daqui As maioria Eles vão dropar Tá galera Quase todas essas espadas Automaticamente Vão dropar E Cada um desses É só esses bosses Aqueles baús lá Pode dropar Dez essas espadas Igual eu mostrei pra vocês Até Esse As roupas Pode dropar Qualquer uma dessas roupas Aqui também galera Tem roupas que dá Pra você comprar Mas normalmente Essa eu já consegui Essa daqui também Já dropou Essa também Essa daqui é o Rei dos Piratas Que só dropa Essa do Ace também Então algumas delas Mas cada roupa Tem sua vantagem Pra começo galera Uma roupa boa Não sei se ainda tem Um rendidor maior Acho que possível É o chapeuzinho do Luff Ele dá uns Coraçãozinho Esse e ele é bem baratinho Pra comprar Pronto Aí você já vai tá bem equipado Agora galera Você tem que focar E upar Upar não é tão fácil Quanto parece Eu tô no level 3 Mas você tem que bater Muito Upar galera Você pode ver que eu tô batendo Upar Upar a gente funciona Como? Eu dando golpes Ela não funciona Eu derrotando mob Eu posso derrotar um mob nível 100 Eu não vou ganhar muito XP O foco é dar golpe Então quanto mais eu bato aqui Mais você pode ver O meu tá 4 mil lá Eu não vou bater nenhum mob Só vou ficar batendo aqui Pra vocês verem Galera Quanto mais eu bato Até mesmo com a espada E tal Quanto mais eu Gosto de estamina Mais vai aumentar o meu level Então é bem simples Você não precisa lutar com o mob Você vai aumentando o level assim Um detalhe importante Vocês tem que saber Galera Todos os Akuma no Mi Funcionam através de level Tá? Não importa Se você tá no level 1 Você come a 1 Do exemplo A do Kaido Você não vai conseguir Usar os poderes Então é bem importante Que você tenha level Tá galera? A estamina A mesma coisa Quanto maior seu level Mais estamina Você tem Ah! Então eu tô no level 100 Eu tenho o máximo de estamina Sim É o máximo de estamina Você vai tendo no level 100 Ah! Eu tô no level 1 Estamina bem baixa Então o que eu recomendo Esses itens aqui São importantes Vocês vão achar eles Tanto aqui Quanto nos barcos E tal É só equipando eles Galera Você agacha E vai equipando E tal E pronto Você vai conseguir Tá evoluindo Aí seu level E tudo mais Que era bem dificilzinho Mas agora tem esses Lugares que estão Dropando esses itens Muito facilmente Beleza Conseguimos e tal Dropou aqui os itens E pá Beleza Ok Dropou Conseguimos level agora Tá PG Como funciona o estilo de luta Estilo de espada Cada um dos estilos de espada Você tem que ter um detalhe importante Vocês precisam de level E eles vão Eles tem um preço Que é o level Que você tem Ah! Então tipo assim Ah! Se eu tenho um estilo de luta Se eu quero um estilo de luta De espada Eu tenho que pagar level Sim galera Aqui é o lado Luta Espada X Espada única Menu Remove estilo de luta Remover ok Nem no Estilo de luta Pode ver galera Eu estou no level 5 Após eu ativar a missão de estilo de luta Meu level pole Para o zero Então eu indico Que você esteja em um level alto Para fazer essas missões É boa a missão de espada Real para isso Você não vai conseguir utilizar Exemplo Se eu estivesse no level 30 Conseguisse Vamos dar exemplo Então level 30 Ativaço o Haki Beleza Então é ok Quando eu usasse essa habilidade Se fosse pro level 25 Eu não ia conseguir mais usar o Haki Ah! Mas eu despertei o Haki Não importa Você tem que estar no level certo Para utilizar o Haki Esse é um detalhe importante Que muita gente deixa passar Então O importante é você ficar atento Nesse negócio de level Pode ser um negócio bem besta Mas é muito importante Todos os modos aqui Gastam estamina para ativar Você pode ver aqui 100, 200 e tal Mas também precisam de level Level 20 para você usar E 300 de estamina Entendeu? Cada golpe Cada agumanumi Até eu despertar a galera Então tipo assim Exemplo Eu como agumanumi do Luffy Eu tenho um Haki level 30 Eu consigo usar os gears? Não Tem que estar no level 50 Para usar os gears Tá galera? Level 50 Level 75 Sem que esteja esse level Os modos nem aparecem O legal do Luffy é esse Ele nem aparece Vai aparecer esse modo aqui Que é um modo inicial Do Luffy Que eu mando Esse aqui O Insect É a primeira forma Que você ganha Assim que você ganha Alguma anumi Beleza Ok Vamos um pano Um pano Um pano Galera As missões de espadachim São bem espada Primeiro você tem que matar As missões são bem fácil Até Essa aqui você tem que matar 10 inimigos E depois você tem que matar Matar um guerreiro de pedra Basicamente É um golem de pedra E tal Vou punhar level máximo Aqui galera Só para mim Rapidamente Já volto nessa Então galera Dependendo do level Que você esteja Claramente você vai upar Vai ser igual Estou no level 100 Rei dos piratas Agora Beleza O level só vai O único detalhe do level É que afeta os modos Você vai ativar E a stamina Você pode ver Que minha stamina Está aumentando Galera É por causa do meu level É por causa do meu level Basicamente Vamos para o stamina máximo Aqui ó Que é mil e pouco Basicamente A stamina Não tem muito o que falar Ok É a missão Essa primeira missão Você tem que matar 10 inimigos Com espada de madeira É bem simples Matar 10 inimigos Aqui com espada de madeira Como eu estou sem modo equipado Claramente o meu dano É menor Mas tá Vamos aqui ó Pronto Matamos um Aqui ó Amigo um Tem que matar 10 Galera Vocês vão matando aqui Os 10 Basicamente Deixa eu matar aqui os 10 Rapidamente Pronto galera Derrotei Após você derrotar Vocês vão A espada vai sumir Vocês podem estar utilizando Não esqueçam De remover o estilo Para vocês Ativarem A missão 2 Que é a espada Assim dupla Beleza Domine primeiro A capacidade de lutar De uma espada Entendi Eu tenho que equipar Primeiro Ok Feche Derrote 10 inimigos Katana de madeira Nossa Deu de novo Mas basicamente Vamos ser simples Vou resumir Galera Porque bugou Não sei porquê Mas é Fazer essa missão Depois derrota Um daqueles É um negócio Tipo Um hackear Ativado Depois ele vai derrotar Uma criatura Galera Essa criatura Ela é muito Forte O que eu indico Para vocês Faça um buraco 6x6 E atraiam ela Lá dentro Fazer um buraco Assim ó Vou mostrar para vocês E tal Quando vocês estiverem lutando Com ela Aqui ó 6x6 E tal Não pode ser maior Pode ser um 9x9 Um buraco Assim ó Mais ou menos Desse tamanho Assim mais ou menos Pula E deixa a criatura Aqui Deixa ela presa Aqui Aí quando Vocês vão enfrentando ela Que eu não vou conseguir Poner ela aqui Mas vocês vão enfrentando ela E vão batendo Cuidado Que ela causou muito dano Então tomem cuidado Você tem que estar em um level bom Para vocês conseguirem utilizar Claramente Dependendo do level Que vocês estejam Não vão conseguir Ativar o modo Derrotar elas facilmente E elas vão Dropar Essa criatura Simplesmente Vai derrotar o modo Assura Ele é um modo equipável Tá Se você quiser só Ruxar sem Agumanumi Esse é um modo Perfeito Para você utilizar Ele Cadê Deixa eu pegar ele Aqui Ele é um modo Que essa criatura Vai dropar Ele Ele vai dropar Ele custa 350 de estamina Então você tem que estar Pelo menos No level 30 No mínimo Level 30 40 Para você enfrentar ele Moda sura é legal E tal Só que ele fica No lugar Do modo Da Agumanumi Então se você quer Ah eu não quero Focar em Agumanumi Ok É um modo ideal Para vocês E tal Eu não indico tanto Porque as Agumanumis Tem modos mais fortes E tal Beleza Mas É legal Isso daí O estilo de luta É a mesma coisa Vai pagar nível E vai conseguir Cada um dos estilos De luta Então Basicamente E tal E vai conseguir Utilizar eles Mas É esse daqui O básico Eu não gosto Tanto do estilo De luta Eu prefiro Estilo Que é bem melhor A maioria desses Vão ser dropáveis E tal O Haki do armamento É bem simples Derrota o Shanks Pegue level Ó Você vai pegar Level 30 Você vai despertar O Haki Galera Desperta o Haki Level 30 Tá galera O Haki Level 30 Tá galera Você consegue utilizar O Haki Level 30 Haki de corpo Todo Level 75 Tá galera Level 75 Você consegue utilizar O Haki De corpo Todo Tá galera Deixa eu pegar aqui Agachar Pronto Corpo todo É level 75 Tá galera Aí vocês podem estar Utilizando o de corpo Todo Tem uns lugares Que vocês vão spawnar Que vão Basicamente Eles vão Poder trocar o Haki Ah Cor de Haki Mas é esse o critério Eu não Tanto não Mas tá Após você conseguir Um level 75 Pelo menos Ou 30 Vocês vão poder fazer Uma missão Que é bem interessante Ganhar um poder roubado Que é o modo Skypiea Vocês vão spawnar Skypiea Para derrotar o Inel Galera O Inel Ele é muito forte Porque você precisa De Haki Sem Haki Não adianta Enfrentar Porque ele usa Um Gumanumi Que tenha dependência Que você bate Bate E não causa efeito Bate um Gumanumi Forte Você não consegue Bater de frente Eu já tentei Sem Haki E não deu certo Então eu recomendo Tenho Haki Antes de enfrentar O Inel Tá Aí vocês vão enfrentar O Inel Deixa eu pegar aqui o dinheiro Deixa eu pegar aqui o Skypiea E tal Pronto Pegou o Skypiea Recomendo que eu faça um buraco Bem pra baixo aqui Primeiro Foco aqui Faz um buraco Lá embaixo Antes de spawnar o Skypiea Vocês vão entender o porquê Aqui ó Faz um buraco lá embaixo E tal Vamos aqui ó Beleza Eu acho que já tá Bem fundo né Acho Mais Ok Vamos spawnar o Skypiea Porque é assim galera Quanto mais alto Se você spawnar o Skypiea Ele vai surgir Lá em cima É ruim pra vocês Então Spawn no lugar Mais adequado Aí vocês vão bater Nessa estada do Inel Aqui ó galera Ó Não esqueça galera Outra coisa importante Pra você ativar o Haki na espada É só você agachar E ela vai ativar automaticamente Bate aqui na espada No Inel Ele vai spawnar Ele é chato pra derrotar Ele tem 3 formas Se eu não me engano Mas com o Haki Você consegue bater de frente Com ele bonito Fica atento Que ele causa um dano chato Então toda vez que ele fizer o ataque Você simplesmente Saia de perto Tá galera Porra Beleza Após você conseguir o Haki Galera Conseguiu o Haki Armamento E tudo mais Vai derrotar o Inel Após você derrotar o Inel Ele vai dropar esse item aqui Que é o item do Inel Que é esse dano Do Inel Achar aqui Rapidamente Ele vai dropar esse modo aqui Então esse daqui Ele dropa esse item aqui É importante Além do baú Pode vir coisa aleatória Ele vai dropar aquele mesmo baú Que o Shanks Ele é um bota basicamente Aí você tem que ter pelo menos 400 de estamina Pra equipar Equipou galera Ele vai te dar uma força legal Por enquanto Dá pra usar esse modo Antes de você conseguir O modo do Barba Branca E tudo mais Até aí Eu não sei Você pode ter alguma no Mi Pode não ter Fica a seu critério galera Porque a Guma no Mi é aleatória Eu não posso dizer Ai rush aqui E agora pegar a Guma no Mi Porque a Guma no Mi Depende dela Spawnar Pode ser que ela spawna Pode ser que ela não spawna Porque até agora Grava no vídeo Ela não spawna nenhuma vez Então pode ser Daqui a uma hora Spawnar Daqui a 10 minutos É aleatório Ah tem uma Guma no Mi Que você recomenda Não Vai ao seu critério A Guma no Mi Claro Que uma é mais forte Que a oito A do Kaido A do Luffy E tal São tudo fortes Mas igual eu digo É o seu critério A maioria das Guma no Mi Tem modos de evolução Aqui de opção pegar Fazer uma banca de trabalho Mas tem Algumas que não tem Exemplo A do Luffy A do Luffy Só você ter o Haki E E tá no level certo Que você consegue despertar Os modos dela Outras não Aqui ó Deixa eu ver Tô ainda no criativo Tô ainda no criativo Vamos ver aqui Para Na minha vida Ok Deixa eu só colocar aqui Beleza Galera Tem algumas algumas no Mi Aqui que ela tem Que elas precisam de XP É muito fácil fazer Olha aqui ó Você derrota E tal Aí tem aqui ó As que precisam de XP Simplesmente É ó Temos aqui ó Barba branca Barba negra De lave E tal Tem várias Algumas no Mi Aqui Vocês vão simplesmente Conseguir evoluir Ela com XP E XP Não Energia E energia É muito simples De conseguir Qualquer mob Que você derrota Gera energia Qualquer mob Vai gerar energia E tudo mais Simples 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 Não escolha Algumas no Mi Que você mais curte E tudo mais Não tem uma opção Ah essa é melhor Que a outra Mas o que eu indico Um pouquinho mais É a do Luffy Porque a do Luffy Ela tem um modo Nica Claramente que é fácil Contrair um modo Nica Tá Eu vou explicar Como consegue Mas a do Luffy Você não precisa evoluir Só quando você tiver O modo Nica Que é roubado Pra caramba Quando você já tiver O modo Nica Aí você evolui Mas as outras Todas você vai precisar De XP Ó Você vai precisar De XP Para evoluir Elas Todas elas Aqui ó Vai precisar Para evoluir Tá galera Isso daqui É o full forma O full forma É simplesmente Tem o full forma E tem o forma Híbrida Pra que serve Você vai simplesmente Vamos dar exemplo Eu comi a fruta Do Kaido Beleza O Kaido Ele tem várias formas Tem forma híbrida Form normal Pra mim ativar a forma híbrida Eu equipo esse modo Caso eu quiser Ativar a forma full Que é a forma dragão Completo Eu faço Craftito Junto 9 desse E faço um desse E equipo Pronto Simples Fácil E rápido Aí você vai conseguir Usar a forma De dragão Do Kaido Exemplo A forma híbrida Que é aquela forma Meio humano Meio dragão Aí você vai usar Só equipando um desse Ah Mas como eu consigo Esse item Simplesmente galera Esse item Você consegue derrotando Aqueles gorilas Que spawnam no mapa Eles tanto Dropam isso Quanto a energia Pra você Evoluir sua raça Que lá em Skype Vai ter uma pessoa Que vai evoluir sua raça Só que você tem que estar Pelo menos no level 25 É o mínimo Pra você evoluir Você vai juntar Level 25 Mas esse Aqui ó Esse item Tem 8 desses Aí você evolui sua raça Simples Rápido e fácil A raça eu não foco tanto Porque a raça Dá um legal de status Mas eu não curto muito não Porque ela não dá tanta força Assim não galera Pronto Evoluiu Agora você pode Após você conseguir o Haki Você tanto pode derrotar O Marcos Que ele tem a Fênix Que ele é chato demais Pra se enfrentar Quanto o God Roger Que galera Derrotando o Rei dos Piratas Simplesmente Igual eu disse Ele vai dropar o cartaz dele Pode ser que derrotando O Shanks Você ganha o cartaz Ou o Marcos Qualquer um pode dropar Ele é aleatório Galera Derrotando ele Você vai ganhar Ele tem Acho que 4 ou 5 formas diferentes Ele tem Primeiro a forma Que ele vai te dar a espada Vai ter a forma Que ele vai te dar o chapéu Ele vai te dar o chapéu Outra forma Ele vai te dar a roupa Aí tem a forma Que ele vai te dar o Haki do Rei O Haki do Rei Diferente dos outros Haki Ele não tem level Galera Ele simplesmente Só tem um conto Ó O Conquistador Aqui O Haki do Con... É o Haki do Rei Conqueror É o Haki do Rei Aqui galera Ele só gasta estamina Galera Ele só vai gastar estamina Ah então Se você tiver no level Vamos dizer Level 1 Posso usar? Pode usar Ah eu tô no level 10 Pode usar Ele é chatinho pra derrotar Galera Igual eu disse Ele é um personagem Chato pra derrotar Porque a primeira forma Dele é fácil Porque a segunda Terceira Ele fica com um monte De Haki em forma dele Ele causou muito dano Então tomem cuidado Na hora que você for Enfrentar o Rei dos Piratas Mas ele vai dropar O Haki do Rei Só ele dropa O Haki do Rei Então se eu tiver o Haki Normalmente eu vou ter vantagem Sim Mas se você também não tiver Não se importe Porque também você vai ter vantagem Galera Porque é dependendo Da sua sorte Mano A sorte Mas habilidade Porque ele dropa Isso galera Esses são os principais Que dropa A maioria dos itens Normalmente vão ser Os bosses Que vão gerar no cartaz Que vai dropar Esse daqui é um Esse daqui é um personagem Que eu não gosto muito De enfrentar ele Porque ele nunca dropa Nada que eu preciso De verdade Ele é o que eu menos gosto De enfrentar O passe física E tal Aí também tem aqui O Anami A Anami Só vai servir Para vender os lugares Ela que vai vender E tal Outras ilhas E tal Que ela vai vender Para você É bem legal Simples E outra coisa Ah eu escolhi Alguma Anami do Luffy Como eu consigo O modo Nika Galera O modo Nika É bem simples De se conseguir Tá galera O modo Nika Você simplesmente Tem que achar O cartaz Do Kaido Galera Após você derrotar As 3 Eu acho que é Duas ou três Formas do Kaido Que eu falo Kaido normal Kaido híbrido E Kaido dragão Eu recomendo Tem algum Anami Que voa Após você derrotar Ele você Simples Vai ganhar O modo Nika Do Luffy Cadê Aqui O modo Nika Eu acho que Essa primeira Forma aqui Galera Vocês vão poder Estar equipando Essa primeira Forma aqui Do modo Nika Dele E pronto Você ganha Os modos Nika Você não tem a fruta Se você não tiver A fruta Vai aparecer Isso daqui Você não tem a fruta Eu recomendo Que você coma A fruta Basicamente Aí Você só vai Quero afetar Através da energia Você vai evoluir As formas Do modo Nika É bem simples Não sei se ele mudou O spawn Do cartaz Do Kaido Mas pra mim Não consegui Spawnar Tomara que ele tenha mudado Então aí fica o seu critério Basicamente São dicas Que eu tenho Galera Na questão do começo Facilitou muito a Adon A Adon Tá muito mais fácil No começo Já não é mais a mesma coisa Acho que ela tá Bem mais fácil E além de tudo isso Galera É um ato legal Divertido E muito boa mesmo Galera Não esqueça O básico de sempre é Conseguir duas raças Que é simples Consiga sua espada tripla E depois vai focando Galera Vai focando Derrota boss Faz aquela maracudai Que eu fiz O Marco O Kaido E o rei dos piratas Não cai naquele buraco Mas os outros Normalmente caem E não esqueça O Marco Você tem que ter haki Pra derrotar Tá galera Os outros você não precisa de haki Mas o Marco Eu acho que o Aido não Vai perder haki Não esqueçam Galera Toda vez que você for fazer uma missão Tipo de espadachim Ou de estilo de luta Você perde level Isso é normal Nenhuma outra maneira Toda vez que você ativar Você vai perder leve Mas é legal As missões são bem simples E tem um modo história Que você não vai ganhar muita coisa Só XP e dinheiro Nada muito Ai meu Deus Você ganha alguma coisa Pode ser que troque Por acaso uma roupa Uma arma Talvez Mas pra mim não deu Mas basicamente Esse é o vídeo Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Galera Foi o melhor tutorial De como você jogar Essa área de um clifo Muito boa Legal Divertido E tal Eu espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixem nos comentários E tal E não esqueçam Galera O modo híbrido Essas coisas Você vai derrotar os gorilas Pra conseguir aquele Que parece um pássaro Parece um pássarozinho Vocês vão conseguir Esse item Que parece um pássaro Nove deles Você faz a forma fuk Que vai despertar a forma fuk Isso só vale pra fuk Algum anumis Como a do Kaido E que tem o modo De transformação Ou a da Fênix Basicamente E a gum anumis Automaticamente Vai spawnando seu mapa Como uma maçã Vermelha Que eu não achei nenhum aqui Você bate nela E pronto Ela vai virar uma gum anumis Você pega e come ela normalmente Realmente Espero que tenham gostado Do vídeo Deixem nos comentários Alguma dica Alguma sugestão Pra ajudar quem vai jogar salado Quem não conhece E tudo mais E falou galera E até a próxima